Eu e você não podemos fazer tudo, mas também não podemos ficar sem fazer nada. Veja bem, nós não temos a capacidade de abraçar todos os problemas da vida. Nós não podemos dar conta da vida de todo mundo. Existem algumas pessoas que vivem como uma espécie de esponja e que absorvem os problemas de todo mundo. E muitas vezes não conseguem dar conta dos próprios problemas. Pessoas que nutriram de alguma forma em sua consciência uma responsabilidade que não existe, mas nutriram uma responsabilidade de ter que dar conta de tudo e de todos. Eu quero lembrar a você que nós não podemos fazer tudo. Não há um ser humano que tenha a capacidade de dar conta de todas as coisas. Nós somos finitos, nós somos limitados, nós somos insuficientes. Mas assim como isso é verdade, é verdade também que nós não podemos ficar sem fazer nada. Nós podemos fazer alguma coisa. Ainda que não possamos fazer tudo, alguma coisa nós temos que fazer. Em busca do bem, em busca dos valores que nós acreditamos, em busca da bondade, em busca da paz, em busca da segurança. Por isso, você pode, apesar de não fazer tudo, fazer alguma coisa. Você pode ser a resposta de Deus para a vida de alguém. Você pode agora mesmo pegar o seu telefone e enviar uma mensagem de esperança. Você pode fazer uma ligação. Você pode dar um abraço. Você pode ajudar alguém. Você pode dar uma palavra de esperança a alguém. Mas, pastor, com isso eu vou resolver o problema do mundo. É claro que não, você não pode fazer tudo. Mas também, você não pode ficar sem fazer nada. Inscreva-se. Inscreva-se. Obrigado.